Oi pessoal, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal, para quem não me conhece, eu sou a Noema Noronha, já perdi até a minha fala do meu outro vídeo, ok? Mas vamos assim mesmo. Antes de você assistir esse vídeo, já vai deixando seu like aí para ajudar a divulgação. Hoje nós iremos falar sobre talentos. É, talentos. Hoje é sobre os talentos, né, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 14. Ela fala sobre um homem, né, que foi, né, saiu lá da sua casa, da sua propriedade, e aí deixou, né, cinco talentos com uma pessoa lá, toma, te dou cinco talentos, viu? Aí deu para outra pessoa, toma, te dou dois talentos, viu? Aí para uma outra pessoa lá que era seu servo, né, toma, te dou um talento, né? Aí saindo esse homem, quando quer ver, veio lá aquelas três pessoas, aqueles três servos. Aquele que recebeu cinco talentos foi lá, grandeou, né, e aí ganhou mais cinco talentos. Aí o que ganhou dois talentos foi lá também, grandeou também, e aí conseguiu mais dois talentos. E aquele que recebeu um talento, enterrou. Depois de bastante tempo, né, veio aquele servo, né, acertar as contas, né, dos talentos. Aí aquele que grandeou cinco, né, foi lá e apresentou os cinco talentos, né, que grandeou para o seu senhor. E aquele que grandeou mais dois também foi lá, apresentou aqueles dois. E aí aquele senhor pegou e falou, ah, vem para, né, para meu, assentar a mesa comigo, né. Aí aquele que enterrou aquele um talento, né, pegou e falou, ah, senhor, eu sabendo que o senhor é malvado, sabendo que o senhor colhia onde não plantava, aí eu peguei e enterrei o meu talento, culpando o senhor, né. Aí aquele senhor pegou e falou assim, apartado de mim, os servos inúteis para a extremidade das trevas, aonde haverá arranjeiro de dentes. E aí aquele servo inúteis foi para lá, né, coitado. E aquele senhor deu a eles, né, para eles grandear mais, para eles dobrar mais aquilo que conforme a sua capacidade. E essa parábola, né, que Deus deixou para a gente, para servir para a gente mesmo. Hoje, tem muitas pessoas aí que infelizmente acabam enterrando o seu talento, né, acham que não vai dar conta para Deus depois. Pois é, está se enganando. Deus nos dá o talento, oportunidades, dons espirituais conforme a nossa capacidade, entendeu? Deus é justo, ele não é injusto, ele não vai te dar algo que você não consiga fazer, que você não tem capacidade de exercer aquilo, entendeu? E muitas vezes hoje, Deus te dá, Deus dá um talento para alguém aí, né, um talento, um só. E não, o que ele faz com você um talento? Ele vai lá e enterra. É, enterra. Se você tem enterrado o seu talento, cuidado, viu? De dar conta para Deus. Então, desenterra esse talento aí e vai usar. É perigoso você ir pela extremidade das trevas, aonde haverá arranjeiro de dentes por causa do seu talento, que você não quis desenterrar enquanto podia. Então, abra os seus olhos espirituais, abra o seu coração. Se você bate uma bateria e não está fazendo, faça. Se você limpa a igreja, tem esse talento de limpar, mas você olha para todos e fala, ah, mas aquele fulano não limpa a igreja, só eu que tenho que limpar. Saiba que se ele tiver o dom também que você tenha e não está fazendo, Deus vai cobrar dele. Mas se ele não tem o dom e você tem o dom de limpar a igreja, faça. Deus deu o dom a você. Deus deu aquilo que você tem a capacidade de fazer. Então, faça. Faça com amor, faça por amor. Não faça reclamando, não. Porque quem reclama também não recebe a benção. Não receberá a garadão, as obras vão se queimar. Nós, nós não somos donos dos talentos, dos dons que Deus nos dá. A gente precisa administrar, zelar esse dom, zelar o talento. Porque Deus nos confiou isso. Deus nos deu a capacidade que temos para administrar e zelar. Então, faça isso. Faça de coração para Jesus. Como a palavra mesmo diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se esse é o ide para todos nós, a gente vai ficar parado sem usar os talentos. Os talentos não é só para você cantar de boca para fora, não é só para você pregar de boca para fora, mas é para você pregar a verdade, falar a verdade, pregar as almas, louvar para as almas, para que você faça o ide. De buscar as almas que estão precisando ser resgatadas das mãos dos inimigos. Então, use o seu talento. Seja alguém que faça a vontade de Deus segundo o que Ele mandar. A gente precisa confiar em Deus. Ele nos confiou os talentos. Ele nos confiou para que possamos expandir o reino, ganhar almas, fazer a vontade dEle. E muitas vezes estamos enterrando talentos. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Fui. Me tia, não é isso? Então é isso, pessoal. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Quero pedir para você deixar o seu like aí para ajudar na divulgação. comente nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Até o nosso próximo vídeo. Fui.